E essa canção que nós vamos cantar agora, também é minha composição. Essa mostra a fidelidade de Deus, hein? Deus sempre abre uma porta pra livrar E preserva o mundo inteiro, se o escolhido nele está Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar Ele dá o livramento no momento certo que precisa Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída Dando escape com sua forte mão Preservando sempre a sua vida Porque pra livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu Bom nível Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E nos esguinhos te levanta, não te deixa ferir Seca as águas, faz caminho só pra você seguir Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída Dando escape com sua forte mão Preservando sempre a sua vida Porque pra livrar um justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão Obrigada Jesus Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Portas abertas Sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E nos esguinhos te levanta, não te deixa ferir Seca as águas, faz caminho só pra você seguir Vamos cantar! Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Sempre fiel, te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver E nos esguinhos te levanta, não te deixa ferir Seca as águas, faz caminho só pra você seguir Só pra você seguir Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Deus de poder! Aleluia!